Feriadão aqui! E a casa do Jim está detanando, rapaziada do céu! Deixa eu mostrar umas vendinhas pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui? Achei. Ó, galerinha. Fica comigo aqui, que eu quero mostrar essas vendas pra vocês de hoje. Ó, uma, duas. Dá uma olhada, galera, ó. A data, doze. Ó. 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 Quinhentos e pouco. Galerinha, a gente tá beirando mais ou menos hoje uns 3 mil reais. Mais ou menos. Hoje tá muito bom. Feriadão, galerinha. Eu falo pra vocês. Quem abre bomba, quem não abre, perde e vender. Fato. Se você paga aluguel, você perdeu um dia que você poderia ter faturado a semana. Você entendeu? Um dia que você poderia ter faturado a semana. Literalmente. Às vezes, tem gente, galerinha, ó. Hoje a gente vai fazer uns 3. Tem gente que fizer 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 mil reais no mês, paga toda a conta. Então, se você tivesse feito 3, vamos dizer que você ganha 100%, você ganharia 1.500, 1.500. O seu aluguel é esse valor? Hoje você teria pago o teu aluguel. Paguei meu aluguel em um dia. Esse é um bom título do vídeo, não é? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcio Rosa, proprietário da casa do dia. Eu fiz mais de 2 milhões de vendas só de peças jeans. E, lembrando, se você quer realmente vender muito, ter acesso a mais de 2 mil fornecedores, clica no link da descrição e participa da nossa mentoria pra lojistas. Ah, mas você vai fazer eu pagar alguma coisa. eu vou fazer você pagar 10 reais. E vou te dar acesso por 30 dias. Depois disso, se você quiser ficar mais 30 dias, você vai pagar mais 10. Se você não quiser, você cancela. Você entendeu? Você entendeu? Clica aí. Se você não entendeu, clica aí. Se você entendeu também, clica aí. Link na descrição. Pessoal do céu, ó. Então, hoje a gente vai fazendo, já deve ter feito ali uns 3 mil, senão tá chegando perto. O Bel, a gente faz um pouquinho a mais. 4, 5 mil. Sei lá. Não sei. Vamos ver até o final do dia. Parecia que hoje, cedo, não ia vir ninguém. Era 10 horas, não tinha ninguém na rua. Tava passando a processão, tudo mais. Quem tava nos stories, tava acompanhando, tudo mais. E daí, o que aconteceu? Ó, pra você ver. A rua nossa aqui, galerinha, é parada. Pra vocês terem uma noção, ó. Vou ficar conversando aqui, pra vocês verem quantos carros vai passar aqui. A rua nossa é parada. Não vem ninguém. Literalmente, não vem ninguém, ó. Pode ver, ó. Ó, tá vindo, vai. Um carro. Um carro. Ó lá. É literalmente parada. Não passa ninguém aqui. Mas, mesmo assim, a gente vendeu muito. Veio gente de Salto de Pirapora. Veio gente de Sorocaba. Veio gente aqui do Votorantim mesmo. Teve vendas que acabou não dando muito certo. Teve vendas que foi saindo, mas não deu muito certo. Então, mas isso é normal. Teve uma só, acho que não deu certo. Que foi de um cliente que ele veio aqui. Ele, ó, pra você ver, até agora só passou um carro. Ele ia levar dez peças. Não levou as dez peças, porque a gente teve um problema. Tá meio fosco aqui. A gente teve um problema que na hora que ele tava fazendo a compra, as peças que ele queria, tinha umas que tava meio amarelada. Daí, o que que aconteceu? Ele falou assim, não, não vou levar, ah, vou levar só essa daqui. Ele levou só uma. Por que que isso acontece? Por causa do sol. Bate muito sol lá fora na parte da manhã e as peças que estão ficando na frente estão ficando um pouco amarelada. Daí, as que ele queria eram essas. Falei, pô, perdemos venda, né, cara? A gente vai até mudar uma mexida, vai levar tudo daqui lá pra trás e o que tá lá atrás vai trazer pra frente. A gente vai fazer uma troca. Entendeu? Porque aqui também na janela, aqui ó, aqui dá pra fechar. Eu vou mandar fazer uns banner, vou colocar uns banner aqui, sei lá, Copa do Brasil, da loja, sei lá. Vou mandar fazer uns banner e vou colocar em cima. Daí já era. Daí fica fácil. Daí matou, matou isso daí. Porque, ó, pra vocês terem uma noção. Deixa eu mostrar. Toma cuidado com isso. Quem vende jeans, ó. Deixa eu ver se essa tá... Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas, ó. Ah, dá pra ver bem, ó. Ó. Tá vendo? Bem na dobra. Então, isso daí, infelizmente, acontece. Mas é algo que dá pra se prevenir. É questão de sol. Fechou? Ó, até agora passou uma moto e mais um carro. Só. Então, há uma moto vindo também, ó. Já era. Esse é... Duas motos. Esse é o movimento que a gente tem na rua aqui. E mesmo assim a gente vende. Quer saber como? Link na descrição.